Eu vou ficar, eu vou trair Quem ama muito tempo não pode se divertir Vai, 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 vai Então fica desanimada, tudo na vida tem fim Então para com essa causada de querer falar de mim Tu sabe, faço gostoso, um amor maravilhoso Não consegue me esquecer Te deixo pegando fogo Então para de caô, que eu falo com orgulho Tu sabe que eu sou foda, eu sou pica do bagulho Caralho, aqui no Antares, o bagulho tá doido Vem novinha do Antares que eu vou atrás de tu Toma peru, toma peru, toma peru, toma peru, toma peru E aí maluí que pegar, pra mim seu mais brinca Hoje eu acordei tão bem Eu tenho a sensação que hoje eu vou comer alguém Eu tenho a sensação que hoje eu vou currar alguém Tem net nela, bota nela, tudo na risceta dela Tem net nela, bota nela, tudo na risceta dela Topiru, 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 topa! Topiru, 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 topa! Eu vou ficar, eu vou sair Quem ama muito tempo não pode se divertir Não fica desanimada, tudo na vida tem fim E não, e não para com essa causada de querer falar de mim Tu sabe, faço gostoso, um amor maravilhoso Não consegue me esquecer, te deixo pegando fogo Não para de caô, que eu falo com orgulho Tu sabe que eu sou foda, eu sou brinca do bagulho É sete cento por minuto Caralho, aqui no Antares, haha, o bagulho tá doido Bem novinha do Antares que eu vou atrás de tu Topiru, 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 toma! Topiru, 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 toma! Hoje eu acordei tão bem Eu tenho a sensação que hoje eu vou comer alguém Eu tenho a sensação que hoje eu vou empurrar alguém Tem net nela, bota nela, tudo na bicicleta dela Tem net nela, bota nela, tudo na bicicleta dela Topiru, 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 topa! Topiru, 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 topa! É o Rick TDA, hein, porra? Tá maluco? O cara é o rei no YouTube, olha é TDA, hein, porra? Tá maluco? O cara é o rei no YouTube, olha é